Ontem à tarde, um temporal atingiu a cidade de Juiz de Fora. Gente, imagens divulgadas nas redes sociais mostram, olha isso aí. Isso aí, Avenida Rio Branco, bem no centro da cidade, com muitos pontos de alagamento. Que coisa, hein? Aguaceiro danado. Em outro vídeo, você vai ver parte externa da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI inundada também. Quer ver? Já, já você vai ver. Olha aí. E em nota divulgada nas redes sociais, a APAI informou que a chuva atingiu a sala de espera e que, apesar do alagamento, não teve nenhum dano na estrutura da unidade. E a chuva também não comprometeu os atendimentos. Segundo o Corpo de Bombeiros, a chuva começou por volta das 4 da tarde e durou 30 minutos. Nenhuma ocorrência foi registrada. Tá igual Varginha. Varginha também, vou falar com você, viu? Saiu um sol em Varginha, mas é o frio, rapaz. É uma ventania fazendo frio para nada.